Calibração de bomba de amostragem pessoal pra agentes químicos pra HO, como que faz isso? Tem que utilizar os mesmos amostradores ou não? Tem que fazer aquela verificação da vazão antes de ligar ou desligar a bomba? Pois é, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Acompanhe aqui se você tem essas dúvidas também. Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Eu sou o Leandro Magalhães e no nosso vídeo de hoje do quadro HO Fácil Responde nós vamos falar sobre calibração de bombas de amostragem pessoal pra agentes químicos pra higiene ocupacional. É um tema que tem muita dúvida. As pessoas têm muita dificuldade de entender os procedimentos associados a esse processo, que é a calibração. O que a gente tem que entender e deixar claro de uma vez por todas? Pra você, higienista ocupacional que vai fazer uma coleta de um agente químico pra higiene ocupacional. Uma bomba de amostragem pessoal, ela deve ser calibrada, não é o melhor termo, mas é assim que ficou difundido, calibrada antes da sua amostragem, ou seja, você vai pegar a sua bomba de amostragem pessoal, conectá-la a um calibrador de fluxo ou medidor de vazão, e vai ajustar a vazão da bomba pra aquela vazão que você determinou no seu plano de amostragem. Então você utiliza ali o calibrador de fluxo, tudo bonitinho, e ajusta aquela vazão. Vamos supor, se você fez um planejamento de amostragem pra amostrar sílica cristalina, por exemplo, com ciclone de alumínio. Então no seu planejamento de amostragem, você estabeleceu que a vazão é de 2,5 litros por minuto. Então você estabeleceu essa vazão, e agora o que você vai fazer? Você vai pegar a sua bomba e vai fazer a calibração dessa bomba para 2,5 litros por minuto. E como que faz isso? Você deve fazer a calibração com todos os equipamentos em série, com todos os equipamentos que você vai utilizar em campo, ok? E o principal, você deve utilizar um amostrador também semelhante àquele que você vai utilizar em campo pra fazer a perda de carga, pra utilizar ali na hora da calibração. Por que que eu falo que é o semelhante, não o mesmo? Porque eu tô partindo do princípio que você tem uma bomba de amostragem pessoal que tenha, por exemplo, um sistema de calibração, um sistema de controle de vazão. Isso é o básico hoje em dia. Se você tem uma bomba que não tem um sistema de compensação de fluxo, esquece. Isso daí não serve pra nada, tá? Então você tem que ter uma bomba que tenha um sistema de compensação de fluxo. Isso é fundamental. Fundamental mesmo, tá? Hoje em dia, bombas sem sistema de compensação de fluxo são porcaria aí do mercado. Então, beleza. Então, se você tem esse dispositivo, você vai fazer a calibração utilizando um amostrador semelhante ao que você vai utilizar em campo. Se você não sabe o que é isso, fica tranquilo. Dentro do método H-O-Fácil, que é o meu treinamento pra te deixar 100% seguro, pra avaliar qualquer risco químico pra higiene ocupacional, tem tudo isso explicadinho lá, tá? Então, pode ficar tranquilo que quando você se tornar nosso aluno no método H-O-Fácil, eu vou ter tempo, mais de 4 horas, pra te explicar essa questão de operação das bombas, ok? E se você já é nosso aluno, vai lá assistir as aulas que a gente te explica isso tim-tim por tim-tim, ok? Então, você faz essa calibração, ajusta a sua vazão pra vazão que você precisa, deixa o seu equipamento funcionando, belezinha. Vai pra campo para fazer a amostragem. Ao final da amostragem, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a verificação da vazão. Isso mesmo. O que é essa verificação da vazão? É verificar se a vazão não teve uma variação muito grande ao longo da amostragem que pode comprometer essa sua coleta. E o que é muito grande, o que é muito pequeno, etc? Eu vou te explicar ainda nesse vídeo aqui, mas calma aí. Se você tá gostando desse vídeo, se você chegou até aqui, quer dizer que esse vídeo tá fazendo algum sentido e você deve tá gostando dele. Então, a única coisa que eu te peço é deixa seu like aqui pra mim e comenta aqui se você sabia dessas questões que eu já te falei. Essas questões que eu te falei sobre bombas que tem que ter um sistema de compensação de fluxo. Você sabe se sua bomba tem um sistema de compensação de fluxo? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos voltar lá, então. Na parte de verificação da vazão final. O que é verificação final da vazão? Você vai pegar o seu equipamento, você vai desligar ele. Você terminou a amostragem. Finalizado a amostragem, você vai lá em campo, desliga o equipamento, volta para o ambiente em que você vai fazer a sua verificação da vazão. Você vai utilizar os mesmos dispositivos que você utilizou pra fazer a calibração inicial, você vai utilizar na verificação final. Inclusive o mesmo amostrador que foi utilizado ali pra calibração. E o que é que você vai fazer? Você vai observar se a vazão final, ela está dentro de uma faixa aceitável. E o que é a faixa aceitável? Mais ou menos 5% da vazão. Mais ou menos 5% daquela vazão inicial que você colocou. Então vou colocar um número aqui pra ficar fácil. 2 litros por minuto. Vamos supor que você fez uma vazão, calibrou sua bomba com a vazão de 2 litros por minuto. Então quer dizer o que? A vazão final da sua bomba, ela tem que estar entre 1,9 e 2,1 litros por minuto. Caso essa vazão esteja fora dessa faixa, você tem que descartar as suas amostras. Ok? Ficou claro até aqui? Isso aqui é um procedimento fundamental que você tenha extremamente claro na sua cabeça pra ter segurança na hora de fazer as avaliações dos riscos químicos pra higiene ocupacional. Se você ficou interessado em conhecer mais, saber mais sobre o método H-Fácil, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar lá pra página pra você conhecer todo esse curso, toda essa metodologia que é inclusive reconhecida pelo Ministério da Educação como um curso de extensão universitária na modalidade capacitação profissional. Então o link tá aqui, vai lá dar uma olhada. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com mais pessoas que você conhece e não se esqueça de se inscrever nesse canal pra receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente disponibiliza aqui pra você. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí.